José Simão Tem um cara que tem um salão de barbearia Aí devido o que está acontecendo aí com a Ruda, com o DEM, com essa epidemia Aí ele pegou o nome do salão dele e trocou pra Mensalão E a promoção é o seguinte Quem fizer barba, bigode e cabelo ganha um panetone É próprio, é próprio pra época, tá certo Então olha aqui, salão Mensalão, não é isso? Sim, São Joaquim da Barra Cabelo, barba e bigode ganha um panetone Tá certo, promoção Comprou pinetone Promoção de dezembro Meu caro José Simão, me conta aqui uma coisa Você viu ontem o presidente Lula num discurso veemente em favor dos investimentos e tal Liberou a merda Oba, estamos liberados Agora não dá nem pra tirar as crianças do carro Claro que não Não, aliás, merda não é mais palavrão uns 20 anos, né? É, né? Até no programa da Xuxa fala merda Ah, fala? Sim, é criança Mas literalmente Volta do DEM, ela fala que merda de desenho Para entender o caso É Porque tem gente que não sabe ainda Como se diz na Folha de São Paulo Para entender o caso Isso, para entender O Lula foi ao Maranhão Ontem Fez um discurso sobre saneamento básico Isso E falou o seguinte Vamos tirar esse povo da merda Aham Aham Me diga uma coisa O Lula sempre falou merda É Não tem qual Não vejo qual é o problema Governantes de uma maneira geral, né? Exatamente Você sabe que tem um caso de um político que é verídico Ele foi fazer um comício numa cidade interior Uma multidão ali Aí ele vira processor e fala o seguinte O que eu falo para esse povo de merda? Aí o Caú Começa pedindo desculpa que o microfone vazou Mas o Lula não falou o povo de merda Ele falou o povo da merda É, né? Claro, claro Você sabe que o Arruda ligou para ele, né? Logo em seguida Ah, é? É Olha, peraí, bomba Por favor Cadê esse? Megalho das carrapetas Vamos lá Buemba, Buemba Buemba, Buemba José Simão, revela O governador Arruda ligou para o Lula ontem Logo após o comício Isso Presidente, me tira da merda também É o merda Vai criar o merda da família, hein? Do merda Para todos Todo mundo Minha família é uma merda Porque é isso Isso sempre teve no... Agora tá É o vocabulário comum É, claro Tem uma... Um limpa-fossa aqui em Peruíbe No litoral de São Paulo Que chama Máfia da Merda Ah, é? Como é que chama? Peraí, o que que é? Máfia da Merda Como é? É um limpa-fossa Limpa-fossa? Aqui em Peruíbe Mas por que a máfia? A merda eu atendi A merda eu atendi Merda, tudo bem Não entendo é a máfia Máfia da Merda Eu limpa-fossa E tem um bloco De carnaval muito famoso Agora em Olinda Que é tudo certo Para dar merda Como é que é? Tudo certo Para dar merda Bom, isso sem lembrar Do ministério Que o Chico Buarque de Holanda Sugeriu que Lula Criasse Quando tomou posse Pela primeira vez Que era o ministério Vai dar merda, né? Toda vez que O Lula fosse fazer alguma coisa Ou o governo Fosse fazer alguma coisa Que pudesse... Alguém gritava O ministro teria a função De chegar ao presidente Vai dar merda É o ministério do vai dar merda É aí que vai dar merda Que aliás o PGN Chegando ao poder Presidente... Vai dar merda Ah, vai Nós criaremos esse ministério É isso aí Vamos criar o ministro da merda Qual é o pedido de Natal Do Flamengo, Simão? Querido Papai Noel Não queremos mais nada Muito obrigado Como assim? Ganhou o ex Mas quer mais o quê? Pera aí, pô Pera aí Queremos mais Queremos mais, Simão Não É Estudo sociológico do ser humano No Natal Do Natal é o seguinte Estudo sociológico do ser humano No Natal O Boixar É que o homem se divide Em quatro estágios Quatro, é? Quatro Primeiro Você acredita em Papai Noel Segundo estágio Você não acredita mais em Papai Noel Terceiro estágio Você é o Papai Noel Se fantasia Papai Noel Anima a festa E o último E o quarto estágio Você parece o Papai Noel Eu estou na fase intermediária Na terceira Eu estou na terceira Migrando para a quarta Viu, Simão? Você, Simão Olha aqui Me conte uma coisa Qual é a situação Afinal do Zelaya, Simão? Estão fazendo uma campanha Agora para o Zelaya Hum Simão E aí